Fala galera, galera, aqui na Avenida Paulista, estamos hoje gravando aqui alguns conteúdos, pessoal, e encontramos aqui uma feira de atezenatos, dá uma olhada pessoal, um mais lindo do que o outro. Estamos aqui com a galera dos atezenatos, que a galera mostra, viu? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, os atezenatos. O bicho é legal demais, gente. Obrigado aqui, atezenatos bacanas, olha esses bichinhos aqui, olha. Tudo feito de pedra, tudo feito de pedra aqui, né? Feito de pedra isso aqui. Galera do céu. Olha esses bonequinhos aqui, gente. Vou mostrar pra vocês esses bonequinhos aqui, olha. Tem a parecida no norte ali. Parabéns, a senhora que faz? É? Tá de parabéns, viu, minha amiga? Estamos aqui com a proprietária da banca aqui. Como é seu nome? Tá. Estamos gravando um videozinho aqui, estamos mostrando as coisas da Avenida Paulista aqui pro canal São Paulo não há no YouTube, viu? E nós estamos mostrando aqui, que eu estou mostrando que aqui na Paulista tem de tudo hoje de domingo, não é isso? Tá jóia. Pode sair aqui na imagem, né, o vídeo? Tá jóia. E aqui o vídeo que a senhora faz, a senhora faz tudo isso aqui daqui? Olha, gente, que engraçado. Ela, que foi seu nome? Fátima. Dona Fátima, é verdade. Bonequinha verde ali, ó. Na verdade, é aquele bonequinho lá do programa, né, esse beijinho aí? Essa aqui é a pisadeira do folclore brasileiro. Ah, entendi, eu pensei que era aquele bonequinho aqui, o Hulk lá daquele programa, apareceu. Aqui tem a parecida do norte, aqui tem o cabra macho do Lampião, ó, aqui, ó. Lá tem alguns nomes aqui, mas eu não conheço nada disso aqui, por exemplo. Tem o Lampião aqui, o do lado dela aqui. Lampião, Maria Bonita, Van Gogh, Fred Mercury, São Francisco de Assis, La Paula, Bandinha, Van Gogh e Chapeleiro Maluco. Olha, cara, que legal, gente. Que bacana. E quanto custe um bonequinho aqui desse, para você saber? A partir de 45. E aí, todo domingo a senhora está aqui na Paulista? Então, tá aí, pessoal. Uma dica para você que vem aqui para a Paulista, de Domingão, ó. Vem aqui falar com a dona Fátima, né, dona Fátima? Está toda, dona Fátima, está sempre todo domingo aqui, ó. E você vem e compra direto com ela. A senhora fala o preço do... Olha, tem até um cartãozinho. Eu vou levar esse cartãozinho, ó. Tem que colocar aqui, ó, o cartãozinho da dona Fátima. Vou virar até para cá também, para sair também aqui, ó. O telefone aqui, ó. Caso você quiser encomendar também, né, dona Fátima? Encomenda, né? Dona Fátima, obrigado aí, viu? Tem um canal do YouTube. Depois eu vou mandar o canal para a senhora aqui no WhatsApp, tá bom? Obrigado, dona Fátima. Bom trabalho. E aqui também tem as caneca aqui, ó. Já é uma outra pessoa que traz também. Mais atesenato aqui, gente. Que doideira, hein? Ou seja, que legal. Então vamos caminhar aqui, pessoal. Mostrando um pouco os atesenatos. Avenida Paulista. Aqui, ó. A Paulista já está aqui do lado, tá vendo? Aqui está a Paulista, logo aqui do lado. E aqui está os atesenatos. Você que vem para a Paulista, Domingão. Bom dia, bom dia. Esse aí é tudo atesenato, minha amiga? Sim, é tudo atesenato. Tudo certo, normalmente, né? Olha aí, ó. A senhora mesmo que faz, não é isso? Como é o seu nome? Dona Ana. Está todo domingo na Paulista também, né, dona Ana? Todo domingo a dona Ana está aqui, pessoal. Então você que vem aqui na Paulista, ó. Percura a dona Ana aqui para que eu possa o melhor atesenato, não é isso? É isso. Vou fazer um videozinho. A senhora tem cartãozinho ou não? Estou sem cartãozinho, amado. Mas eu trabalho aqui em frente do consulado da Itália. Mas se a pessoa quiser encomendar... Olha. Esse aqui é o consulado da Itália mesmo. Está aqui, ó. Se a pessoa quiser encomendar, pessoal. Tem algum telefone que pode colocar aqui, não? Tem. A senhora quer colocar um WhatsApp aqui? É, eu estou gravando no canal do YouTube, canal São Paulo no ar. São Paulo no ar? É. Vou fechar, João Paulo. É... O celular me acha, o WhatsApp. Fala o WhatsApp aqui, dona Ana. 119-5365-084-5365. Legal. Eu mesmo vou... Instagram, Ana Alessandra Crucial. Olha aí, gente. Então, procura lá no Instagram também, ó. E eu mesmo vou mandar um zap para a senhora para mim... Antes, sim. Para mim te mandar esse video, tá bom? Tá bom. Segue sim. Aí você vai... Segue lá, que a gente vai ver nos mostramos as coisinhas lá. Legal. Obrigado, Ana Ana. Obrigada. E aqui, pessoal, tem os meus panos aqui, ó. E aqui é a Avenida Paulista, galera. É onde tudo acontece hoje, hein? E vamos seguindo aqui, gente. É isso aí, pessoal. Aqui é a Avenida Paulista, o coração financeiro em São Paulo. Vamos aqui, vamos embora que bora. E essa casa aqui, pessoal, eu já vi ela na televisão, viu? Era a casa de um conde que foi embora, que morreu. E a casa está embargada até hoje, ó. Eu vi mais ou menos a história dessa casa aqui, ó. Está abandonada. Aqui tem mais desenato. E é produto bonito, gente, viu? Eu já vi falar desses produtos aqui, ó. Faz somente na televisão. Bonito, mas você é como é que faz, moça? Não é você como é que faz isso aqui, não? Parabéns, viu? Esse material aqui eu já vi. Essa bolsa aqui mesmo. Mas eu já vi só em vídeo. Eu nunca vi pessoalmente assim. Mera vez que eu vejo. Legal, gente. Eu vou até mostrar aqui o... Olha, cara. Onde é que vem esse material? Material top, viu? Cara, é impressionante, viu? Na Avenida Paulista tem de tudo, você imaginar. De feira... Tem de feira, tem de remédio aqui, ó. Aqui é remédio, está vendo? É remédio do mato. Que legal, gente. Estou mostrando um pouquinho para vocês aqui, pessoal, do canal aí. Não esquece de escrever no canal aí, não. Sentar o dedo no like aí. Dá uma força para nós, gente. Manda esse canal, manda esse canal para subir aí. Aqui é o... Algumas coisas aqui, aquele santinho e tudo. Tudo que tem, tudo bem. Lâmpadas tem aqui também roupa, olha. Até roupa, você encontra aqui na Paulista também. Caraca, bicho. Olha aqui, ó. Isso é coisa lá da África do Sul, tá vendo? O pessoal que usa aquelas máscaras da África. Coisas... Tudo que você imaginar tem aqui na Paulista. Na verdade, para mim, é um passeio desconhecido aqui. É africano, ó. Parte africana aqui, ó. Volva africana. E é isso aí, pessoal. Vamos aqui na Paulista, aqui, ó. Gravando mais um vídeo para vocês. Mostrando agora. Claro. Usa até Zenato já. Claro. O precinho aqui é bom, ó. R$20,00, ó. Isso, isso aqui são R$10,00. Isso aqui eu achei legal. Coisa mais bonita, bicho. É você mesmo que faz, nossa? Tu mesmo faz isso aqui? Meu, muito louco, muito louco, bicho. Estamos gravando um vídeo aqui para o canal do YouTube. Ah, legal. E eu estou vendo aqui. Você tem cartão, não? Tenho. Dá um cartãozinho seu, que depois eu vou te mandar um vídeo aqui. Ah, que bacana. Se o pessoal quiser comprar isso aqui seu, tem como encomendar por telefone? Dá para você ver o cartão aqui. Legal. Eu sou do canal do YouTube. Canal São Paulo no ar. Eu acho que eu vou ver. Você sempre faz isso. Eu faço, eu faço vídeo aqui. E aí o que acontece? Estou gravando hoje aqui a Avenida Paulista, né? O Domingão da Paulista. Estou gravando os artesanatos da Paulista também. Ah, legal. Como é teu nome? Daiana. Daiana, está todo domingo aqui, Daiana? Próximo. Você está próximo aqui? Que parque é esse? Como é o nome do parque? Chama-se Parque Marucovas. Olha aí, pessoal. Então a Daiana está em feito Marucovas. Você que vem aqui, ó. Acura a Daiana aqui. Vou pegar até o cartão dela. Depois vou mandar um vídeo para ela também. Boa, gente, trabalho. Obrigado, Daiana, viu? Qualquer coisa, estamos aí. E o seu gatão está aí, não? Sim. Deixa eu colocar aqui até... Eu vou até seguir você depois no Instagram, lá. Olha aí, pessoal. Colocando aqui o telefone um pouquinho. Que legal, cara. Eu vou falar para você, viu, cara? Infelizmente, Deus dá uma inteligência para cada ser humano, né? Sim. Que legal é esse aqui? Ave Marisp. É isso aqui, gente. Dá uma olhada, pessoal. Mas todos os entes trabalham as energias dos cristais. Nossa, cara. Que da hora. Ah, isso aqui trabalha nas energias dos cristais, chama, né? Isso. Chama Orgonide, né? O nome dessas peças. Como é que é o nome? Orgonide. Nossa, cara. Elas são ferramentas energéticas, né? Então, você pode deixar na sua casa, ou utilizar pringentes de proteção como estes. Aí cada cristal existe uma propriedade energética. Eu imagino que, com certeza, tenha algum sentido, assim, viu? Vai trabalhar uma energia específica. E faz quanto tempo trabalhar com isso? Já faz dois anos. É? Você aprendeu a arte e falou, pô, isso aqui que eu vou fazer e acabou. Na verdade, foi o meu esposo, né? É? Ele começou a fazer e aí eu achei muito bonito fazer algo. É muito bonito mesmo, cara. Eu quero fazer também, né? Nossa, cara. Da hora. Show de bola, Dayane. Obrigado. Obrigado. Depois eu vou te mandar um zap, tá? Tá certo. Valeu. Qual é o seu canal? Canal São Paulo no ar. No YouTube, é. Se você colocar aí canal São Paulo no ar, não precisa dos cartãozinhos e acabou. Dá pra chegar mais, senão eu trouxe isso aqui. Se você colocar canal São Paulo no ar, você vai ver que é o canal preto. E botar na capa do canal. Perfeito, eu vou seguir já. Consegue lá já? Aperta o sininho também, tá? Tá bom. Já achou ele não? Eu vou anotar aqui pra depois eu procurar no... É isso mesmo, o GFC é o meu ali mesmo. Tá bom. Vai ter um nome canal, tá? Sim. Coloca o nome assim, canal São Paulo no ar. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Dayane. Foi, manda um recado lá, tá? E vamos seguir aqui, pessoal. Uma galera, falei com a Dayane aqui, gente boa demais, né? Pessoas simpáticas demais. Então é isso aí, pessoal. Nossa intenção aqui é trazer aqui pra vocês aqui novidade. Aqui de São Paulo, né? O que acontece na nossa cidade de São Paulo, né? Aqui é pimenta, de todo tipo de pimenta tem aqui, você acha? Todo tipo de pimenta já aqui, né, mulher? Tudo bem? Tudo bom? Olha, gente. Quanta pimenta diferente. Tem as três mais fortes do mundo. É mesmo? Qual que é a mais forte do mundo aí? Gente, vamos mostrar as três pimentas mais fortes do mundo. Essa aqui, ó. Carolina Ripper. Bichinho marido. O nome é bonito, mas aí o bicho é forte demais, né? Forte. É perigoso, hein? É. Caraca, bicho. E é você mesmo que faz? Eu que faço. É mesmo, cara? Poxa, tu tem cartãozinho aí, né? Tem. É o cartãozinho que eu tô gravando no canal do YouTube, canal São Paulo no ar. Depois eu vou até te mandar o vídeo. Ah, manda sim. Pra você se inscrever também, dá uma força pra não olhar. O meu é o segundo número aqui, ó. Ah, tá aqui na frente. Tá? Vou até colocar aqui, é tipo puxado pro mexicano, né? É. Olha aí, galera, o telefone dela tá aqui. Quem gosta de pimenta forte, você pode encomendar consigo também, né? Pode. Como é teu nome mesmo? Fabiana. Fabiana. Você trabalha quanto tempo de pimenta, Fabiana? Sete anos. Olha aí, gente, tá vendo aí? Então, ó, pessoal, vem aqui na Avenida Paulista aqui, ó. Domingão. Tá todo domingo. Todo domingo eu tô aqui. Olha, todo domingo a Fabiana tá aqui, ó. Vendendo as pimentas. Mais forte do mundo tá aqui, ó. Ela aqui, ó. Rerto do McMeal em frente ao Parque Marupol. Olha aí. Feito o Parque Marupol, você vai encontrar a Adriana aqui com as pimentas. É... Adriana não é? Fabiana. Fabiana. Obrigado, Fabiana. Pode mandar o vídeo. Tá bom, manda sim. Valeu, braço, viu? Obrigada. Boa sorte. Obrigado, igualmente. E é isso aí, pessoal. E aqui tem uma feira, gente. Se você quer comprar, vir na feira tem aqui também, ó. Comer um pastel. Aqui na Paulista é um absurdo, hein, gente? Tudo que tu quiser, tu tem aqui. Aqui é o McMeal aqui, tá vendo? É isso aí, pessoal. Mais um vídeozinho saindo aqui fresquinho com o canal São Paulo no ar, viu? Você que tá por aí, muito obrigado. Obrigado por você tá seguindo o nosso canal do YouTube, viu? Olha aqui, o pessoal que monta os skates também, ó. Tudo artesanal, ó. O seu pãozinho tá aqui, ó. Que legal, gente. O cara tá pegado na negociação ali, gente. Beleza, pessoal? Então, um beijo no coração aí. Foi mais um videozinho aqui. Mostrando um pouco aqui da Avenida Paulista. A Avenida Paulista tá aqui, ó. E tá o McMeal, né? Beleza, galera? Tamo junto. Beijo no coração. Até o próximo video, se Deus quiser. Vamos que vamos. E bora que bora.